Sonoro Sonoro apresenta Contos incríveis Histórias divertidas para alimentar a sua imaginação Oi! Hoje a gente vai escutar A boneca da Silvânia A sua vovó tem objetos especiais em casa? A da Silvânia tinha muitos Talvez por isso a Silvânia adorava ir a visitar a sua vovó É que além de cartas antigas Um daqueles velhos tocadiscos que soavam como se estivessem arranhando um quadro negro E muitas outras coisas fascinantes A vovó tinha uma boneca mágica Pois é! A boneca da vovó era mágica! Mas como mágica? Perguntava Silvânia cada vez que a vovó deixava pentear os cachos da boneca Ah! Então você ainda não sabe! Vovó respondeu segurando o riso E por mais que Silvânia gritasse que não, eu não sei E implorasse a vovó que lhe dissesse qual era a magia da boneca A vovó sempre respondia Ela mesma vai te contar Tadinha da Silvânia Ela passava horas escovando o cabelo da boneca E conversando com ela Mas ainda não sabia nada sobre essa magia maravilhosa A boneca continuava sentadinha e sem se mexer Até que uma noite Silvânia teve um sonho muito estranho Nesse sonho, Silvânia estava, como sempre, penteando a boneca E pedindo que, por favor, ela mostrasse sua magia Quando, de repente, a vovó entrou voando E cantando com uns pintacilgos Você já ouviu falar da canção do pintacilgo? Você sabe o que é isso? Não! Nem um pouco perto Não, mas está quase lá Isso mesmo! O pintacilgo é um dos pássaros com o canto mais bonito Bom, a vovó chegou com dezenas de pintacilgos E disse a Silvânia que quando ela veio morar nessa casa A boneca estava sentada no chão do quarto Com seu lindo vestido de renda Um laço enorme na cabeça Também uns olhos que pareciam realmente olhar pra ela E o cabelo incrivelmente brilhante E sempre cheio de cachos Pra vovó, parecia bem normal ver a boneca ali Porque ela sabia que antes dela Tinha outra menina que morava naquela casa E talvez ela tinha esquecido a boneca Não faltou muito E a boneca entrou nos sonhos da vovó também E começou a conversar com ela Silvânia estava fascinada com a história da vovó Finalmente, ela estava revelando o grande segredo da boneca E aí, a boneca se virou E de repente, o canto de um dos pintacilgos Se misturou com o despertador Acordando a Silvânia Tá na hora de ir pra escola Naquela tarde, Silvânia implorou aos seus pais Que a levassem pra visitar a vovó Ela tinha uma coisa muito importante pra discutir com ela Quando chegou em casa, a vovó abraçou Silvânia sorrindo Elas se olharam e entenderam Já te contou? Vovó perguntou Não, respondeu a neta O relógio me acordou A avó piscou e aconselhou não se desesperar Ela tinha certeza que ela encontraria a boneca de novo nos seus sonhos E quando finalmente voltou a dormir A primeira coisa que Silvânia viu Foi a boneca Que a cumprimentou com suas mãozinhas e um sorriso enorme Começo, Silvânia ficou um pouquinho assustada Por mais que fosse só um sonho A boneca se mexeu Sorriu E de repente Até falou Com uma voz que vinha de uma gravação muito antiga Ela disse a Silvânia Não tenha medo Eu só quero ser sua amiga Silvânia concordou Mas ainda estava um pouquinho assustada Então a boneca se sentou ao lado dela E perguntou se ela queria ouvir uma história Silvânia achou meio estranho Mas a boneca explicou Que ela tinha decidido ficar naquela casa Para acompanhar as mulheres que moravam nela Continuar brincando com elas E fazer com que suas histórias vivessem para sempre Mas a boneca explicou Que ela tinha decidido ficar naquela casa Para acompanhar as mulheres que moravam nela Continuar brincando com elas E fazer com que suas histórias vivessem para sempre Mas a sua existência dependia da Silvânia Para continuar a tradição de contar as histórias Como minha avó Disse Silvânia E a boneca sorriu Agora com mais confiança e calma Silvânia sorriu de volta para a boneca E ouviu a sua história Pouco a pouco A menina e a boneca Se encontravam em sonhos com mais frequência Com o passar do tempo Elas viraram melhores amigas Contavam suas histórias Compartilhavam sonhos do passado E do presente Fantasias Medos E até pequenos amores Silvânia mal podia acreditar Como era a vida naquela mesma casa Há tantas gerações Todas as festas Os rituais As tradições Que a boneca contava para ela Voltavam à vida Diante dos seus olhos E Silvânia E Silvânia podia praticamente ouvir as vozes Os barulhos E a música Que aquelas paredes guardavam O tempo passou E Silvânia cresceu E aos poucos Foi deixando de encontrar a boneca Em seus sonhos E de ouvir as suas histórias Mas isso não importava Silvânia sabia que isso era parte do crescimento E dedicou a sua infância A decorar todas as histórias da boneca E também as da sua vovó Claro Por isso a menininha desses dias Hoje é uma historiadora Dedicada a preservar a história Das mulheres e dos homens Que viveram antes dela Espero que você gostou dessa história Tchau! Contos Incríveis É um podcast original de Sonoro Novos episódios todas as semanas Adultos! Inscrevam-se no nosso programa Em qualquer plataforma digital Ah! E não se esqueçam de recomendar-nos Contos para outras mamães e papais Sonoro apresenta Contos Incríveis Histórias divertidas Para alimentar a sua imaginação